Duráveis e práticos, os tapetes de silicone foram criados para tornar a produção de sua confeitaria mais rápida e diversificada. Cada tipo e modelo foi criado para facilitar a fabricação dos mais diversos produtos. Agilize sua produção reduzindo as etapas de trabalho. Com os tapetes de silicone você não precisa untar suas assadeiras nem usar papel manteiga. Basta colocar os produtos sobre o tapete e levar ao forno. Depois de assados, os produtos não ficam grudados no tapete, soltando-se facilmente. Produzido com silicone, este tapete alia a maleabilidade com a durabilidade, permitindo que você faça os mais variados produtos de panificação e confeitaria. De fácil limpeza e nenhuma manutenção, os tapetes de silicone, se usados de forma correta, duram por muitos anos, sem gastar nem deformar. Com sua alta resistência, podem ir ao freezer ou ao forno. Com este tapete você vai poder assar seus biscoits, massas de bolos, petit pours e até pães, além de poder trabalhar com caldas de caramelos e chocolates. As bordas de suas extremidades são perfeitas para preparar massas de pão de ló, que depois de assadas são retiradas facilmente. Escolha os modelos de sua preferência e adquira seus tapetes de silicone aproveitando as ofertas do Armazém 2000. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.